O que vocês estão aprontando? Como é que vocês estão aprontando? Como é que vocês estão aprontando? E o pardal? Vocês acabaram com o pardal? Depois que chega lá da comida Você não está nem aí né rapaz Dividiu pelo menos com o seu irmão Pede aí se você comeu algum pedacinho Alguma coisa O que vocês estão aprontando aí O que tem de interessante aí rapaz O senhor Dard Vai se enroscar todinho rapaz Você está se enroscando tudo aí rapaz Mamãe Ruby Ruby? Ruby Ah malandro Você não vai tirar os pontos não né? Desse barrigão velho seu